Sou dominado sim, melhor pra mim, olha Não quero confusão com minha mulher Não vou jogar pelada, não vou jogar sinuca Não quero nem saber, só vou fazer o que ela quer Sou dominado sim, melhor pra mim Não quero confusão com minha mulher Não vou jogar pelada, não vou jogar sinuca Não quero nem saber, só vou fazer o que ela quer Eu barra a casa, faço pôr e lavo os pratos Só de noite eu tenho tempo de ficar pertinho dela Língua, tem rei, tem rei, tem rei É que ela que decide se é jogar essa novela Porque eu tenho medo de agarrar Tanto correndo, me trago água no corpo Diz até que eu sou louco, porque posso de agradar Sou dominado sim, melhor pra mim, olha Não quero confusão com minha mulher Não vou jogar pelada, não vou jogar sinuca Não quero nem saber, só vou fazer o que ela quer Sou dominado sim, melhor pra mim Não quero confusão com minha mulher Não vou jogar pelada, não vou jogar sinuca Não quero nem saber, só vou fazer o que ela quer Alô Gui, manda o alô pro jabuti Sou dominado sim, melhor pra mim Não quero confusão com minha mulher Não vou jogar pelada, não vou jogar sinuca Não quero nem saber, só vou fazer o que ela quer Obrigado meu primo Dominado sim, melhor pra mim Não quero confusão com minha mulher Não vou jogar pelada, não vou jogar sinuca Não quero nem saber, só vou fazer o que ela quer Não vou fazer o que ela quer Não é só pra levar pra cama Pois eu sei que eu nasci, não, nasci Eu vou lhe desistar Ela não...